Voltamos para o último bloco da entrevista com o governador do Pará, Simão Jatene. Governador, nós falávamos há pouco das relações entre o governador de oposição e o governo federal. Eu tenho a sensação que com essa conversa de relações, tem que ser republicanas e tal, o governador eleito pela oposição, ele esquece de ser oposicionista a partir do primeiro dia de mandato. Como eu não acompanhei de perto as relações do senhor com a presidente da república, eu lhe dou o benefício da dúvida. Como é que o senhor acha que deve ser esta relação entre o governador de oposição e a presidente de outro partido? Eu acho, primeiro, que existem algumas questões que são questões de Estado e que elas devem se impor realmente a qualquer questão partidária. Perfeito. Isso para mim é ponto de partida. São deveres. Não é ponto de chegada, isso é ponto de partida para qualquer... Direitos e deveres. Pronto, para qualquer coisa, vejo isso. O que não significa você não discutir e deixar explicitado e claro as diferenças políticas. Eu acho que essa coisa de você conviver com as diferenças, eu acho que é um desafio, mas é um desafio que precisa ser praticado de forma muito clara. Quer dizer, objetivamente, um governador não está proibido de comentar o escândalo da Petrobras, por exemplo. Nenhum. Nem pouco. Quero te dizer, e eu não me sinto nem um pouco, está certo, tolido a discutir isso. Acho que essa é uma coisa que está fora de propósito, qualquer limitação desse tipo. Ricardo. Governador, alguns setores do PSDB têm defendido que o partido se aproxime desses grupos que estão indo para as ruas pedir o impeachment da presidente Dilma. Agora, o PSDB acabou de protocolar um pedido de cassação do mandato da presidente. Eu queria saber a opinião pessoal do senhor sobre esse pedido de cassação da presidente Dilma e se o senhor acha que esse é o caminho que o PSDB deve seguir nesses quatro anos como oposição. Deixa eu lhe dizer, eu acho que não necessariamente fazer oposição seja pedir cassação do mandato da presidente. Está certo? Eu acho que os governadores, nesse momento, eu acho que, primeiro, eu acho que o Brasil vive uma encruzilhada civilizatória mesmo. Acho que esse é um fato, que significa rediscutir valores, rediscutir princípios, etc. Tirar do guarda-roupa alguns esqueletos que vieram aí sendo acumulados, dentre eles essa coisa que eu falo do jeitinho brasileiro, etc. Na minha expectativa e na minha perspectiva, aí alguém pode dizer sim, mas o governo está federal, fragilizado, etc. O que eu acho que talvez seja um bom momento da gente reeditar a federação brasileira. Os governadores, eu acho que podem ter um papel importantíssimo nesse momento. No sentido de quê? De um lado, as grandes questões que estão postas para a nação, claro que essa questão da corrupção está aí na ordem do dia, isso tem que ser apurado, etc., etc. Mas, paralelamente a ela e conectado com ela, tu tens uma outra questão que é muito séria. Está certo? Que, para mim, é exatamente a perda da qualidade e, cada vez mais, o distanciamento da prestação de serviços públicos com os sentimentos da sociedade. Isso, eu acho que é muito sério. Hoje, se você pegar o Brasil de norte a sul, certamente, se você pegar saúde, educação e segurança, você vai ver isso presente no sentimento de insuficiência. Para você fazer determinadas mudanças, é importante que você tenha a sociedade. O que nos divide, nós já sabemos. Nós precisamos saber o que nos une. Eu acho que esse é um pouco o debate que está posto. Mas qual que é o mecanismo? A reforma política, por exemplo? Eu acho que a reforma política, sim. Está certo? Eu acho que os governadores assumirem um pouco mais o protagonismo nesse momento. Antes da reforma política, talvez a aplicação da lei, não é? E eu acho que isso é possível para os governadores terem um pouco esse esforço, está certo? De assumirem um pouco esse protagonismo. Porque o que é fato? Eles hoje têm mais legitimidade, certamente, com todas as dificuldades, territorialmente, eles estão mais legitimados ou não vivendo o imbróglio que a presidente está vivendo. Eu acho que é muito difícil você imaginar. Então, a pior situação realmente era dela. Então, não significa usurpar nada. Você percebe? Mas como é que a gente transita, ou seja, como é que a gente sai dessa encruzilhada, está certo? Sem colocar em risco alguns valores que foram muito caros para essa sociedade. Eu acho que esse é o grande desafio. Agora, como esse país, ele é tão centralizador, ele é tão absolutamente não federativo, que a gente não consegue pensar isso. Você consegue só pensar poder o governo federal. Isso explica o fato da presidente acabar arcando com ônus de coisas que são responsabilidade dos estados, por exemplo? Mas você acha que ela não tem responsabilidade nessa história? Não, não estou falando dessa história especificamente, mas as pesquisas mostram que tem muita gente que culpa a presidente por questões relativas à segurança, que, segundo a Constituição, são... Sim, mas que você não tem, na verdade, um sistema de financiamento disso. É por isso que eu te digo, esse país foi empurrando com a barriga algumas coisas, está certo? E o que é que aconteceu nos últimos anos, de fato? O governo federal passou a se relacionar direto com a ponta, com os municípios e, mais especificamente, está certo? Pontualmente com as organizações de base. Como se isso fosse um avanço da democracia. Sim, e a presidente... Isso é um brutal atraso dessa história. Sempre que ocorre... Porque você terminou acabando com o nível intermediário, que media essas relações todas, mas media também a questão da prestação de serviço. Eu só registro aqui para o meu amigo Ricardo. Sempre que acontece um problema envolvendo a segurança pública no Estado administrado por um governador da oposição, o que faz o governo, no dia seguinte, oferecer ajuda. Quer a força de segurança? Não é um exército fantasma do Ministério da Segurança Pública. Não é de hoje, né? Não é, não. Todo mundo. O que eu quero é um sistema de financiamento da segurança, está certo? Que permita que você não fique com o pedinte de pires na mão. E aí vamos discutir uma coisa. Vamos discutir qualidade do gasto público. Aí é uma outra história. Está certo? Eu acho que a questão toda... Primeiro, os sistemas de financiamento. A saúde, por exemplo, é um fato. Para mim, está falido o sistema de financiamento da saúde pública nesse país. O senhor é favorável ao voto da CPMF? Como defendem alguns governadores, inclusive do PSDB? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que é um momento complicado para você. Porque isso pode parecer, está certo? Algo que tem uma conotação política que acho que não pode ter. E eu acho que a presidente vai ter que encontrar alguns desenhos de saída para esses equívocos. Ainda que, ainda que, você não pode rediscutir receitas sem rediscutir gasto. E não pode rediscutir gasto sem receita. E esse país passou esses últimos anos, particularmente, discutindo como se essas coisas fossem, está certo? Dimensões ou elementos completamente distintos. Quer um exemplo disso? Você discute teto ou discute piso de salário, isso que os Estados têm que pagar. Como é que é isso? Que federação é essa? Que eu discuto aqui em cima e digo, mas você paga. Aí, depois, eu digo o seguinte. Não, eu vou te dar um pedaço. Mas o que eu te passo, não dá para você terminar pagando sequer a folha de pessoal. Então, eu acho que nós temos um pouco a aposta de que a crise, sim, é muito complicada, mas é sempre um bom momento de desvendar algumas coisas e de enfrentar alguns desafios. É isso que eu chamo de encruzilhada civilizatória. Eu acho que nós estamos nessa. Como é que nós vamos sair? Qual é a fórmula mágica? Não tem fórmula mágica. Agora, certamente, amanhã não vai ser igual a hoje, nem depois de amanhã, igual a amanhã. Vamos tentar experimentar. Não tem jeito, nós vamos ter que sair disso. Roberto, entre os mil produtos maravilhosos que o Pará tem, o açaí é um deles e passou a ter preços fantásticos. A minha sensação é que não estamos aproveitando essas oportunidades, estamos perdendo alguns trens, no ponto de vista de criar arranjos por volta de produtos que têm uma conjuntura favorável, de preço, indústria, comércio, criar isso. E tem todos os outros, tem que o Pará tem um destaque, inclusive, fascinante para o mundo inteiro e atrativo. Nós estamos perdendo algumas oportunidades. Eu acho que você tem razão nisso. Se a gente não tentar transformar isso, como aquela coisa que eu sempre digo o seguinte, nós não queremos ser vistos pelo que temos de exótico, pitoresco, nada disso, não. Acho que a região tem coisas muito concretas e o Estado também. Então, acho que esse é um vetor importante que pode ser um elemento constitutivo dessa busca de ampliação das receitas e das rendas do Estado. Eu acho que sim, nessa perspectiva, sim. Agora, nenhuma dessas coisas vai ter o condão de ser a tábua de salvação da economia paraense ou coisas desse tipo. Eu acho que nós temos que modernizar o que temos de tradicional. Exemplo, pecuária. Não dá para simplesmente dizer o seguinte, não, nós vamos acabar com a pecuária do Estado. Nós temos que ver mecanismo que a torne possível, integrando essa coisinha que a gente fala muito e que não é fácil de exercitar, desenvolvimento sustentável. Está certo? Marcelo. Nós vamos ter que mexer em floresta? Vamos. Eu não acredito no parar sem uma economia florestal forte, mas também com essa mesma direção. Eu tenho dito o seguinte, Sabe, Esmeraldo? Eu acho que nós temos na Amazônia um grande desafio de fazer uma tripla revolução. Uma revolução pelo conhecimento, uma revolução pela produção e uma revolução por novas formas de gestão e governança. Eu acho que esse é o grande desafio. Como é que a gente faz isso? É claro que, para isso, se a gente estiver afinado e tiver o país tendo também essa visão de que a integração efetiva da Amazônia pressupõe essa tripla revolução, isso é mais simples, isso é mais fácil. Agora, eu acho que o país está cheio de tantos imbrogos que eu não sei como que o governo federal pode está pensando sobre a Amazônia. Bom, o Pará, acho que é um dos estados, não do pitoresco, mas da diversidade socioambiental, composto de povos muito diversos, indígenas, quilombolas e dos grupos indígenas, muitos deles, enfim. Mas você tem um modelo de desenvolvimento que vai na contramão da valorização dessa diversidade socioambiental. E um dos exemplos, aí trazendo um pouco da minha experiência... Pergunta, por favor, Marcelo. Você tem três minutos. A questão de Belo San, é uma mineração, a maior mineração de ouro a céu aberto, que também está pretendendo ser instalada na Volta Grande do Xingu, ameaçando essa diversidade. Então, eu queria ouvir... A justiça decidiu duas vezes contra esse empreendimento. Então, eu queria ver como é que o Estado se posiciona com relação a esse empreendimento e quais são as políticas de valorização dessa grande diversidade. O Marcelo não esquece uma coisa. O Pará é certamente o Estado brasileiro que tem o maior volume de áreas quilombolas reconhecidas. Eu ainda, já agora, nesse final de ano, participei de pelo menos duas entregas de títulos coletivos de terra quilombola. Então, se a gente não está alcançando a dimensão que deveria, eu acho que aí tudo bem. Agora, dizer que o projeto de desenvolvimento do Estado, a visão do Estado vai na contramão dessa fantástica diversidade, não. Pelo contrário, aí eu tenho que discordar. Especificamente, essa questão da Bela Sani, isso está em discussão ainda, está certo? Não se tem uma decisão definitiva, mas, atendo, o Estado vai cumprir, sem dúvida alguma. Porque eu acho que o território tem espaço para abrigar tudo. Agora, nós precisamos rediscutir essa coisa que eu chamo de tripla revolução, sob pena da gente ficar rodando, tipo, cachorro tentando pegar o rabo. Ou seja, sem conhecimento, a Amazônia não vai se integrar ao século XXI como deve, sem mudar a perspectiva de produção, isso também não acontece, e nova forma de gestão e governança, que eu acho que esse é um enorme desafio. Como é que você incorpora a sociedade nos debates? O governador, então, bem rápido, a gente já não tem mais tempo, só para complementar a resposta que o senhor deu para o Diógenes, para ficar bem claro, o senhor, então, não está disposto a entrar nessa frente de governadores eleitos pela volta da CPMF? Eu queria deixar que ficasse claro, sim, ou não? Não, eu acho que essa rediscutão... Nós precisamos rediscutir o sistema de financiamento, se for uma discussão mais global, o sistema de financiamento da saúde nesse país, sim, simplesmente discutir, cria mais CPMF, não cria mais CPMF, eu particularmente acho que isso não é um bom caminho. Acho que nós temos que discutir o sistema mais global de financiamento da saúde pública, que, para mim, hoje, vive um momento crítico. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação do Diógenes Campanha, do Marcelo Salazar, do Ricardo Galhardo, do Roberto Esmeraldi, do Silvio Navarro e do nosso cartunista, Paulo Caruso. Agradeço, sobretudo, a presença, a aceitação do convite pelo governador Simão Jateni. Muito obrigado, governador, boa sorte. Eu é que agradeço. No novo mandato. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda. E aí Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite.